Se estiver mais bem preparado, estará melhor. Isso é categórico para mim. Não sei o que será em 10 anos, mas a chave desse sucesso será, por exemplo, o domínio de inglês. Meus alunos me perguntam no primeiro ano da Unicamp, que língua a gente deve estudar? Eu sempre recomendo a mesma coisa, português. Começa estudando português. Aprenda, ganhe fluência na língua. Quando você falar bem, passe para o inglês, que é indispensável. Qual será a terceira língua? Depende da sua função. Pode ser espanhol, alemão, pode ser francês ou mandarim. Estude. O preparo é imprevisível, mas o preparo estimula matematicamente o sucesso. Se houver um dilúvio, eu sei que Phelps estará melhor do que eu. Se houver feras, como no Apocalipse Maia, eu sei que Boltz não será o primeiro a ser comido. O preparo é indispensável neste futuro. No momento que você parou de se preparar, descansou, eu já tenho um diploma universitário, já fiz MBA, que ótimo, funciona bem até o fim de 2016. E para 2017, qual é o seu plano? Eu já falo bem inglês, que ótimo, atendente telemarketing também. Agora, qual o próximo passo para você estudar? Eu já visitei Miami, que bom, domina já o espanhol. Agora, onde você vai? Onde você vai agora? Ou seja, o preparo é a estratégia que garante esse futuro. Se eu pensar no nosso tempo linear, passado, presente e futuro, como nós o concebemos, mas não é a única forma de pensar o tempo, eu sei que o futuro é a região mais nublada de todos. Todas as regiões, o futuro é a mais nublada. Vamos substituir este vetor passado como experiência, presente como ação, futuro como estratégia. Passado é tudo o que eu fiz e que me dá experiência sobre o que repetir e o que não repetir. Presente é a ação de eu estar falando e vocês estarem assistindo, participando, concordando, discordando. A ação determina a estratégia. Imprevisível, impossível de ser controlada. Fora o fato que há, naturalmente, momentos que a minha decisão não altera em nada. O avião está arremetendo em Congonhas, vocês já passaram por essa experiência. Ele tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. E você sobrevoa uma área deserta onde um outro tentou fazer isso na cabeceira de Congonhas. E hoje é uma praça. É um teste para o esfíncter que vocês não entendem. Você sente, você prende para não passar vergonha, mas está perto do vexame. Está perto do vexame. O que você pode fazer? Nada. Aqui vale Newton. Só vale Newton, gravidade. Você fecha os olhos, começa a pensar em algumas coisas. Uma senhora do meu lado, eu passei pela experiência duas vezes, uma senhora do meu lado gritou. Minha Nossa Senhora Aparecida, eu expliquei a ela. Olha, patroeira da aviação, Nossa Senhora de Loureiro. É muito importante mandar o ofício do departamento, se não a Aparecida recebe. Não, isso aqui é lá com a Loureiro. E aí a gente já caiu. Já sabem, avião, Nossa Senhora de Loureiro, padroeira da aviação. A Aparecida resolve. A Aparecida resolve. Dependendo da situação, São José, padroeiro da boa morte. Pode ser. Eu não posso controlar algumas coisas. Morte. Eu não posso controlar a queda de um avião. Isso escapa ao meu controle. Fora estes extremos e instantes, estes instantes derradeiros, o resto eu posso controlar muito mais do que a gente supõe. Não posso controlar todos. Meu pensamento positivo não provoca que as coisas levitem. Porém, a ação pode controlar muito. A ação determina a estratégia, que era a atividade militar grega, tratuada. No qual o comandante de um exército na Grécia sabia, previamente, para onde deslocar arqueiros, cavalaria e infantaria e quando retroceder. A estratégia, a palavra é grega, mas ela é muito mais antiga. Está contida na arte da guerra de Sun Tzu, antes dos gregos elaborarem essa palavra. Está contida em toda ação militar, cuja fórmula secreta é antecipar seu inimigo. Num país no qual nós não somos levados a pensar estratégia, voltamos à ciclovia e às ondas. Voltamos aos governos que não conseguem pensar o fim do mês. Não conseguem pensar o pagamento dos funcionários. Contratam mais do que podem pagar. Estratégia que está presente, toda vez que eu pego um avião e a pessoa passa pelos raios X e toca. Aí ela tira o celular e volta. E está na minha frente. Depois passa de novo o relógio. E um por um, e eu dou a pista, qualquer coisa de metal, meu senhor, qualquer coisa de metal. Eu já estou com tudo retirado desde o táxi. E o documento já está no meu bolso. E quando a menina pede o meu documento e a passagem, já está pronta. A pessoa na minha frente começa a procurar no buraco negro chamado mochila ou bolso. E ela está na minha frente. Ele está na minha frente também. E aí essa pessoa entra no avião, vai até o fim, intimorado, está feliz. E lá no meio descobre que seu lugar é dois árvores. E começa a retroceder. Contrariando a piracema que está indo para o fim do avião. Chega do meu lado e não tem força para colocar a sua malinha de mão lá em cima. E pede ajuda. E senta do meu lado, sempre. E passa a viagem dando ré no muco, fazendo... Engolindo o muco. Ré no muco é a minha cima. Eu estou sempre do lado, sempre dando ré no muco. Eu penso duas coisas. A primeira, que falta de estratégia. A segunda, essa pessoa vota. Essa pessoa tem direito a eleger o presidente da república. Estratégia é a capacidade de me antecipar. A pessoa estratégica é propositiva. Os outros são reativos. Os outros funcionam como um funcionário de almoxarifado. Função muito importante. Mas, olhem, está faltando uma lata de ervilha. Temos que colocar aqui uma lata de ervilha. Estratégia é quando eu me antecipo e passo a fazer uma racionalidade estratégica de tal forma que eu consigo me antecipar a tudo que vai acontecer. Ou pelo menos a maioria das coisas. Uma reserva financeira, uma mala bem feita, sem coisas a mais ou a menos, um curso de línguas. Tudo isso vai entrando numa racionalidade estratégica que vai fazer com que eu acompanhe as possíveis transformações. Ou seja, eu me preparo e me antecipo. Consigo responder antes do problema se colocar.